Quatro passos muito importantes para você ter essa mensagem aqui, ó, no teu vídeo do YouTube. Muitos dos meus seguidores questionaram comigo como que eu faço para ter essa mensagem aqui, com essa licença, e você vai saber. Bora lá! Oi, pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los e encontrá-las muito bem aí do outro lado da telinha. Para você que é meu seguidor, eu já conto com o seu like nesse vídeo que você vai me ajudar muito. E para você que não é seguidor do canal aqui, eu peço para você que, por gentileza, se inscreva, que você vai me ajudar muito, além do que vai fazer eu permanecer a continuar com vídeos não só durante a semana, mas para todo sábado, pontualmente, 8 horas da noite, vários assuntos e temas interessantes aí, relacionados a music business, direitos autorais, ser música independente, ter seu próprio selo de gravadora, criar suas próprias músicas virtuais, entre outras informações aí interessantes. Eu já conto aí também com a sua inscrição. Bom, vários seguidores, tá, pessoal, perguntaram para mim, Alex, mas como que você coloca essa mensagem aqui, ó? Licenciado para o YouTube por OneRPM em nome de Alexander Ricardo e uma associação de direitos musicais. Por que que no meu eu também distribuí pela OneRPM e não apareceu isso? Então, você vai fazer quatro processos importantes aí. Primeiro, registrar sua música. Ou Biblioteca Nacional ou no site que eu costumo indicar bastante aqui para vocês, que é o MusicasRegistradas.com. Segundo, registrou a música, o que você vai fazer? Você vai se associar a uma das representantes do Escritório Central de Arrecadação de Direitos, que é o ECAD. Pode ser a Abramos, pode ser a Sosimpro, pode ser a União Brasileira de Compositores. Eu sou associado a Abramos. Você se associou? Tem vários vídeos meus aqui explicando como você faz para se associar, tá? É só procurar aqui no canal o que você acha. Passou o prazo que é de 40 a 60 dias para você se associar. Você se associou, o que você vai fazer? Você vai baixar o SISRC. Aqui no meu canal também tem vídeo mostrando aí como que você baixa o teu SISRC e manda o pedido lá para Abramos para ele te dar o arquivinho que você libera o teu SISRC para gerar o SISRC dos teus fonogramas. Alex, o que é o fonograma? É exatamente isso daqui. É uma música gravada ou em estúdio ou com instrumentos virtuais, como é o caso aqui. Essa música aqui eu gravei com instrumentos virtuais. Olha a qualidade, pessoal. Então, vocês observaram que a qualidade é muito boa. Você tem esse fonograma, aí você vai gerar o teu SISRC. Se você tiver outras pessoas que participaram na construção desse fonograma, você vai ter que discriminar lá, apontar no SISRC. Por exemplo, quem tocou o violão, quem tocou a bateria, quem tocou o baixo, quem tocou o teclado. Como eu faço músicas com instrumentos virtuais, eu sou o próprio titular. Eu abocanho tudo isso daí. Tudo bem, Alex? Beleza. Então, eu já me associei e gerei o meu SISRC. Gerou o teu SISRC, colocou todas as pessoas que participaram, se foi você ou não. Mandou o arquivo para Abramos no e-mail que eu ensino aqui no canal também. Espera um prazo de até 90 dias. Nesse prazo, você pode subir a tua música em uma plataforma, tá? Como eu subi na própria OneRPM. Só que quando eu subi na OneRPM, o que eu fiz? Eu coloquei o código de SISRC. Quando Abramos mandar o teu arquivo, bonitinho, lá com o código de SISRC, para o e-cad, o e-cad vai registrar na base de dados. Quando realizar esse processo, vai aparecer essa mensagem aqui pra você. Licenciado para o YouTube por OneRPM e mais uma associação de direitos musicais, que é a Abramos, onde eu sou associado. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Excelente semana a todos. E até o próximo vídeo de sábado. Fui, pessoal. Grande abraço a todos. Tchau. Até mais. Fui. Tchau. 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 Tchau.